eu deixei o cara ali na empresa ali atrás rapaziada eu tava carregando e aí o irmão do cobrado r$ 30 dele falou que não ia pagar só os 10 nossa amor de cabeça fazer depois eu vou ver se eu entro em contato com a própria uber né pra ver o que ele consegue fazer né e se nós vamos contar de mil 30 reais nossa roda de cabeça pois que no começo da viagem ele já ele vem falando tal que é o ver cobrou dele será o que é bom ficar ligeiro a fazer eu quero saber a cara talvez vai cobrar não sei que já cancela viagem a fazenda melhor se ela viagem também nas dores de cabeça já peguei outro passageiro que a manau em 100 metros ali já tô levando e vamos embora acho que fazer o que eu vou tentar entrar em contato com a uber lá fala para ele né fala mano esse vi só 10 reais e aí o friago que ele está aqui é louco e aí e aí e aí e aí Pena aí né rapaziada, não é só a mil maravilhas não Que fria, cara Isso tá doido O rapaz brigou lá pra mim lá e ele falou assim rapaziada, é que o cara não tinha finalizado a entrega e aí ele pagou e aí a Uber cobrou, cobrou dele, tava querendo cobrar de novo porque o cara não finalizou, mas não sei né mano, não dá pra saber, se é verdade se não é Só ver ou só, cara louco Só dor de cabeça É bom que vocês já vão pegando a experiência rapaziada Já vão vendo como é que é, como é que funciona, como é que não funciona Se vale a pena, se essas dores de cabeça valem a pena Ai buraqueira velho, você tá doido Eu já não gosto de ter um dores de cabeça que sai não Olha Entregando o flash, eu nunca sei dores de cabeça não rapaziada Mas o pessoal comenta né, fica assim, ah mano, foi, 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 foi entregar lá, e aí o cara tá levando a outra entrega, aí o cara não quis pagar, vixi, ele já tinha ouvido o relato né, mas nunca tinha acontecido comigo Mano, aqui uma lata frio demais velho, vou colocar minha jaquetinha lá, naquela porta abente, não vai dar não Mano, aqui uma lata frio demais, não vai dar não, não vai dar não, não vai dar não Mano A fromição, come destino São Bernardo, já rapaziada, já tá dando o que, 80 horas já Vamos lá. Aqui o vaga é louco, irmão, a polícia virada do canto e polícia. Aqui o vaga é louco, irmão, a polícia virada do canto e polícia virada do canto e polícia. Aqui o original daquele jeitinho ali, olha lá da base do cara, já até foi devagarzinho. O bom de você andar no passageiro que você vai se reeducando, tipo num passarão vermelho, tem que devagarzinho. Vai pegar ali, vamos embora, 6KM, depois 3KM, tá bom. Vai dar com mais 4KM, vai dar 6,00. Vai dar um pouco da passada do canto e polícia virada do canto e polícia virada do canto. E aí uma carreta do caminhão quem vai dar dois vai não E aí 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 Oia meteu o lugar em Agora foi mais barato E sei se foi pra 5 E aí E aí Nada Nada Agora vai né Agora vai né Vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 ECHATOU A CIDADE NO BRASIL e aí o meu brother é uber nós é rogerio ele mesmo então oi 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 e aí e aí voltado a coisa mais e porque eu sou de san bernardo É, eu fico rodando Eu não carrego passareiro não, falar a verdade Hoje que eu ativei Eu rodo mais entregando flash, né Aí eu fico entregando os bagulho Bolsa, um monte de coisa, chave Fazendo a Uber, tá ligado? É suave Aí você ligou Eu liguei hoje pra ver, pra testar Bagulho não para, mano Bagulho é louco, aqui em Mauá o bagulho não para não, velho Não, não para não, pô Igual, você vai ver A maioria das vezes eu tô chegando, a entrega já toca a outra por cima Aqui em Mauá os caras falam que o bagulho toca muito, velho Toca muito, mesmo Aqui o povo vai, no ABC, aqui em Mauá é o que mais toca Pô Esse é foda É, tipo assim Vou ver quanto que faz, né Eu comecei a ser a seis e meia Aí já deu as coisas aí com a Tuel Faz o quê? Faz uma hora e meia que eu tô trampando Ah, pode crer Vai indo, vamos ver Esse aí é o lucro que você teve hoje Oi? Esse é o lucro que você teve hoje É Ah, da hora Trabalhou uma horinha e meia, vamos ver quanto que vai dar Vai indo Aham, e moto não gasta quase nada, né Ah, gasta merreca, né Aham Pode andar bastante de boa É As coisas aí que é pequenas, né É, corrigia tudo perto Igual, só uma que eu peguei Eu peguei de Santo André pra Mauá Aí essa daí pagou Vinte e quatro reais Uhum Aí já compensou já Gastei vinte minutos Gastei vinte minutos Gastei vinte minutos Gastei vinte minutos Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh, filho de uma égua. Dá a seta pra direita, vai pra esquerda. O cara dá a seta pra direita e manda pra esquerda, né? Dá a seta pra direita, vai pra esquerda. O cara dá a seta pra direita, vai pra esquerda. O cara dá a seta pra direita, vai pra esquerda. O cara dá a seta pra direita, vai pra esquerda. O cara dá a seta pra direita, vai pra esquerda. Então, quando você começa a ser o outro, vai pra esquerda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.